Valeu pessoal, beleza e galera, trazendo hoje pra vocês aqui do canal mais um vídeo E hoje meus amigos eu trago pra vocês mais um joguete de terror japonês Gostou né joguete? Jogo da vez chamado Midnight Pro Mais um jogo aí do Yamoto, que é o mesmo desenvolvedor do jogo que eu trouxe pra vocês aqui Recentemente chamado Urayama, que foi muito bom e que também é um desenvolvedor do Akayona Daí o pessoal lá nos comentários falou que o policial era o mesmo policial do Akayona E quando eu fui ver esse jogo aqui, eu vi que eu tinha pego um pacote dele na Steam Que vem com esses três jogos, esse daqui é o último que ele tem até agora E ele também é desenvolvedor do Akayona, por isso o policial é o mesmo modelo Enfim, vamos lá, vamos jogar e vamos conhecer a história desse jogo no vídeo de hoje Bora lá! Bom, os outros dois foram muito bons né, tanto a Akayona quanto o Urayama Então espero que esse daqui também seja bom no mesmo nível Ok O telefone tá tocando Uou, eu estou dormindo Quem que tá me ligando nessa hora? Nossa, apaguei gente, caraca Caraca, você já entrou no personagem né Ó, atendi o telefone Alô? É a voz do Saito Qual o problema com você? Você não me contata faz seis meses Ok, só eu que falo né O que o Saito tá falando a gente tem que imaginar O quê? Você quer me encontrar no parque agora? Bem, eu tô de folga amanhã Então nós podemos nos encontrar Falei pra ele Ou pra ela né Eu não sei se Saito é o nome de homem ou mulher Gente, sinceramente eu não faço ideia Tá, eu vou tratar como se fosse um amigo Aí eu falei É, sim Eu vou no parque depois que eu me arrumar um pouco Desliguei Ok, são dez pra uma É um meia-noite e cinquenta e nove por aí Eu tô com fome Ok E Começou Uou Eu achei que eu tava no meu quarto Mas aparentemente eu tô na minha cozinha Eu durmo na cozinha? Bom, não entendi né De repente eu aluguei um quartinho aqui Simples Né Onde já é tudo Tem um negócio pra me comer aqui Tem uma batatinha com molhinho Chup Isso aqui não vai me encher né cara Pelo amor de Deus Precisa de muito mais do que isso aqui pra encher o leozitos Né mano Caraca Já passei por cima do cesto Ele já não dá pra abrir a geladeira Putz, ficar na vontade Comida enlatada Junto com livro É Eu tenho só um quartinho aqui Onde é tudo né Pelo menos o banheiro talvez seja separado Aqui é meu guarda-roupa Ok Gente, eu pego meu celular Não Ok Tá, eu tiro essa caixa daqui Por que que eu tirei a caixa? Aí eu posso sair? Ah Ok Aqui eu saio? Não sei Aqui deve ser o banheiro? Talvez Ah tá, aqui é o banheiro Banheiro é separado tá pessoal? Pra vocês saberem Antes de vocês ficarem falando besteira aí Falando assim Ah o leozitos faz as coisas no quarto Na cama Não Calma querido Calma que o meu banheiro é separado tá? E aí guys O que que eu faço agora? Eu tenho que me arrumar? Eu tenho que vestir uma roupa? Bom, eu não sei o que eu faço né O que que eu vou passar um creme? Eu vou sair de casa sem passar um creme na pele né mano Ah Realmente eu não sei o que que eu faço Não dá pra me sair Lava o meu rosto Se pá Cara, o que que eu faço velho? Onde que eu tomo banho aqui? Cadê o chuveiro? Holy shit Cadê o chuveiro velho? Não tem chuveiro? Gente, eu não sei o que que eu faço Ok? Me julguem Pode me julgar nos comentários aí Porque aparentemente Eu sou burro né O cara comentou aí Numa parte de um jogo aí Que eu fiquei preso lá no labirinto Que era muito fácil Que até uma criança saia Aparentemente eu sou burro Né Meus inscritos acham que eu sou burro Ah não Vou beber um negócio aqui Eu sabia Vou cortar isso na edição depois Beleza galera Rapidinho aqui ó Já comi, já bebi né Fácil Agora eu vou Vou sair né Ah tá Não vou pegar o celular não Vou sair assim sem celular mesmo Tá bom então É porque eu tenho dois celulares Tá Eu cheguei no parque Onde está Saito? Mano, não é muito legal você vir num parque à noite né Assim, pelo menos eu acho Tá Eu não acho muito saudável não A sensibilidade aqui Só pra ver se fica A sensibilidade tá me incomodando hein mano Deixa assim baixinho assim que é melhor Tá gente, vim no parque à noite Cara, na moral Cara, na moral Se um amigo meu que eu não vejo há seis meses me liga Falando pra mim Vem encontrar ele num parque à noite E não me fala o porquê que ele tá me ligando Eu não venho Tá, já começa por aí já Eu não venho Não dá pra mim ir na rua, gás O que eu faço? Eu vou ter que ficar sentado aqui esperando ele Calma galera Eu vou ter que mexer nisso daqui Porque eu não tô conseguindo ajustar a sensibilidade no mouse não Controle Não Jogo Aqui ó, sensibilidade Vamos ver Aí ó Viu? Nada que você não ajuste no menu Agora sim Pô, não tô conseguindo ajustar no mouse Bebe água aqui não Galera, o que eu faço? Vou sentar em algum lugar O jogo não te dá uma pista, né mano Você tem que meio que descobrir as coisas aqui na raça E eu gostei disso Eu gosto disso, mano Eu gosto quando o jogo não te Não te carrega, tá ligado? Eu não sou dessa geração Nutella de videogame, né Que tem que ficar pintando as coisas de amarelo Pra saber onde que tem que ir Eu sou da geração raiz, cara Eu sou da geração Que gosta da dificuldade, entendeu? É, realmente Aqui no parque eu não sei o que tem que fazer Cadê meu amigo? Cadê meu amigo? Cadê aquele corno do Saito, mano? Ai, foi só uma mina Sinto muito, né, mano? Oh! Holy shit Saito Opa, querido Tá no carnaval ainda não, fera? Querido Carnaval é só em fevereiro, meu querido Você tá bem, querido? Olha esse meu amigo Sinceramente eu não sei se você é meu amigo Saito Hoje Saito, você tá diferente, querido Você fez a harmonização facial Ficou bonito, tá? Eu vou ir ali em casa ali Que eu esqueci de De calçar minha cueca, mano Não consigo encontrar Não consigo encontrar ele Tá, o lugar do encontro Era supostamente para ser o parque Então aquilo ali é outra pessoa Não é o Saito Eu não tenho escolha Além de A não ser ligar para o Saito Mas eu não trouxe meu celular Caramba Fiquei sem bateria Tá, ok Qual é, né? Deve ter algum telefone público por perto Gente, o padeiro tá passando, tá? Não liguem Eu não vou cortar, não Vocês vão acostumar, cara Qualidade Tá, agora eu tenho uma lanterna Caraca Vagabundo Padeiro lixo Mano, olha essa coisa Que eu deixo no meu... Ai, gente E aquele querido lá é quem? Me olhando, gente Deve ter um telefone público por perto Que eu fiquei sem bateria, tá? Mas tem um querido lá me olhando Eu não vou lá chegar perto Para falar com aquele cara lá, né, gente? Ai, meu Deus Aqui não tem caminho Vai ser para o outro lado, então Japão, tá? Ó, Japão Ai, meu Deus O cara vai vir atrás de mim, não vai? Deixa eu ver se ele vai vir atrás de mim Cara, na moral Um cara fica parado te olhando no... Num parque à noite com aquela cara lá O que que você faz? Meu Deus, o jogo tá com... Com o mesmo problema do outro Ó, deixa eu só... Dar uma diminuída aqui, né? Porque senão... Tá sucesso, né, cara? Aí, ó Ah, mano Você de novo, policial Policial, essa vizinhança aqui É meio assombrada, hein, querido A gente tem que dar... Holy shit Você aí Vem aqui Meu Deus A gente tem que dar um nome Para esse policial, galera Porque esse policial aqui Ele tá sendo nosso amigo Agora essa vizinhança aqui É meio assombrada, querido Tudo bem, senhor? Falar com ele Policial Ei, você tem um momento? Eu sou o policial Ele sempre fala que ele é um policial, né? O que você está fazendo aqui Essa hora? Ah, tá Eu posso falar pra ele Que eu tinha um encontro, né? Marcado com um amigo A essa hora? Hum Acreditou muito não, hein? Mas você não parece estar mentindo Eu vejo no seu rosto Quando... Eu conheço Um rosto, né? Quando eu vejo um Você parece honesto Ok Tá E eu tenho certeza Que você É... Sabe, né? Que Tem um grande número De pessoas desaparecidas Nos últimos seis meses Ok Por outro lado Nós recentemente Recebemos uma ligação Sobre um homem suspeito Vagando por aqui ao redor Se você ver Qualquer pessoa suspeita Me ligue Ali no parque Assim, ó Eu vi um cara ali Que ele tá fantasiado Não, policial O cara tá fantasiado Lá, ó Do carnaval Lá, policial Policial Por favor, policial Policial parece que você tá bêbado, mano Cara, esse é o policial Mais estranho que eu já vi Na minha vida, cara Na moral mesmo Ok Gente, eu tenho que encontrar Um orelhão Pra me ligar pro site Cara, a vizinhança Mó estranha, mano Gente, onde tem um telefone Público aqui Que eu não estou vendo E você, querida? O que você quer? Não fique aí me encarando É nojento Desculpa, querida Um monstro? Acho que eu contei pra ela, né? Fique longe de mim Ih, eu não acreditou em mim, não Ih, ela Senhora Por favor, senhora Não me deixa aqui sozinho, não Senhora Ai, gente Eu tô sendo seguido Por um homem De... De roupa vermelha E cartola, mano Isso é muito bizarro Cara, e no Japão Tem um telefone público aqui Tô sendo seguido Pelo Willy Wonka, mano Ele vai me dar chocolate? Acho que não, né? Tá, o telefone Está desconectado Será que é o telefone Ih, eu não trouxe meu celular Como é que ele tá me ligando? Ou é meu... Ou não é meu celular, né? Holy shit Onde você tá trocando Esse telefone? Gente, tem um celular Aqui, ó Será que é o celular Do Saito? Esse é... Provavelmente Pertence ao Saito Gente, eu tava ligando Pra ele no orelhão Ó, dá pra não tirar a caixa E o telefone Ai, gente Tem alguém atrás de mim Não tem Opa, senhor Tudo bem, senhor Aqui é minha casa, tá? Eu tô entrando aqui Porque aqui é minha casa Meu Deus do céu Eu não volto pra rua Nem por um caramba, velho Na moral Como é que eu... Por que eu tiro essa caixa daqui? Por que eu tiro essa caixa daqui? Ai, meu Deus Não sei Eu acho que esse cara Vai querer me pegar, gente Na moral Ele já não estiver aqui, né? Não, tá lá Tá parado lá me encarando Mano, na moral Se é aqui no Rio de Janeiro E o cara fica parado Me encarando assim, mano Na moral Eu já chego junto com ele ali já E já falo pra ele assim E aí, meu querido Me passa o seu número Vamos trocar um zap Mentira, gente Vou falar agora Você riu, né? Claro que eu não vou falar isso, né, mano Claro que eu não vou falar isso Porque eu não curto essas paradas, não Sou casado, tá? Caraca, gente Por que eu tirei essa caixa, velho? Na moral Por que eu tirei a caixa? Fala pra mim Por que eu tirei a caixa dali? Se não dá pra me entrar aqui Eu achei que eu ia ter que entrar nessa porta, cara Mas aparentemente não Não dá nem pra me empurrar o armário Não dá pra me pegar o telefone do site Bom Realmente eu não sei por que eu tirei o negócio Vou falar com o cara Não tenho medo, não, cara Ih, não dá pra sair, não Querido, eu não entendo essa língua aí, não, tá? Se eu puder falar uma... Cara, que porta estranha também, né? Porta é só metadezinha, cara Tem que dar pra mim entrar aqui, cara Gente, eu não consigo agachar Não consigo pegar o negócio Será que a caixa... Ah, a caixa deve estar no... Ah, tá A caixa está na posição errada, viu? Vocês não sabem das coisas, mano Eu que tenho que fazer as coisas pra vocês, mano Parece que até eu que estou jogando Bom, vamos entrar aqui, né? Totalmente normal Totalmente normal Um amigo meu que eu não vejo Há... Há seis meses Me liga de madrugada Pra me encontrar ele no parque Ele não tá no parque Um cara de capa vermelha E cartola Me olhando no meio da rua Mano, totalmente normal, velho Nossa, totalmente normal Nem um pouco errado O que tá acontecendo Ah! Meu querido Me deu tela branca agora Até me perdi aqui Eu nem sei mais pra colado que eu vim Colado que eu não vim Meu querido Eu tô alucinando já com o cara Susto do caramba, velho Onde que eu estou aqui? Onde estou? Onde estou? Gente, eu entrei numa passagem E saí do outro lado Aqui numa floresta Meu Deus Olá Um senhor lá Tem um calvo lá, galera Nunca confio em calvos de madrugada, hein Já falei isso pra vocês várias vezes aqui Eu não confio, mano Se eu ver uma pessoa calva na rua à noite Eu saio correndo, mano Na mesma hora, cara Na moral Olhei pro cara O cara é careca, cara Eu saio correndo na mesma hora Vou na primeira delegacia de polícia Que eu encontro pela frente Confio de jeito nenhum Calvos não são pessoas confiáveis Não é assim, ó Esse é o Saito? Eu não sei se esse é o Saito Saito É o Saito Ei, Saito Espere Saito meteu o pé, ó Caraca Já começou uma chuva do nada Do nada, assim Já começa a chover Já, mano Que que é isso, velho Mano Que creep isso daqui, velho Pô, tô na floresta agora Aquela floresta lá do Japão Lá que as pessoas vão pra fazer coisas Que vocês Já ouviram falar dessa floresta no Japão, né É bizarro isso Então Entrei numa Uma casa aqui No meio da floresta É muita vontade de encontrar meu amigo, hein Tem que ser o melhor amigo, cara Na moral Tem que ser meu best, velho Mentira Nem se fosse meu best eu viria Saito Saito Seu safado Vem cá, Saito Vamos conversar aqui, querido Na moral Saito Cara, não tanto cara da capa vermelha aqui Pra mim tá bom, mano Eu sinceramente Eu tenho um pouco de De medo de pessoas que usam cartolas, cara Tá, não dá pra entrar Em lugar nenhum Eu tenho um pouco de medo de pessoas que usam cartola Cartola é um negócio bem bizarro Aposto que vocês Eu deixei pra falar agora No meio do vídeo Aposto que alguém comentou aí Sobre a minha blusa Sobre a minha blusa Poxa Aposto Aposto que você comentou, mano Primeira coisa que você entrou no vídeo Você comentou Eu aposto Aposto que vocês, mano Sabe por que vocês comentaram? Por que eu troquei de blusa? Porque alguém tava falando assim Ah, o Léo não toma banho Porque o Léo tá sempre com a mesma blusa Ai, o Léo não toma banho O Léo não pode ter várias camisas da mesma cor Eu não admito que o Léo tem várias camisas pretas Aí eu troquei de blusa hoje, entendeu? Claro que não deve conversar com o fundo do cenário Não sei se roxo e vermelho combinam Acho que não, né? Acho que não tem nada a ver Tá, gente Tem várias portas trancadas Trancadas O Saito aparentemente entrou nessa casa Eu não tenho inventário, né? Não tenho inventário É que tem alguma porta Isso aqui costuma ser porta, né, cara? Não, não dessa vez Mas isso aqui costuma ser porta, sim, no Japão São as portas assim, ó Gente, ok Ok, Saito Pode sair daí onde você tá se escondendo Tá, querido? Gente, e aí? Qual que é a boa? Eu não sei pra onde eu entro, tá? Várias vezes eu vou ficar perdido nesse jogo aqui Porque o jogo... Ah, tá Abriu a porta aqui agora Abriu sozinho Mano, eu amo jogos japoneses Eu gosto muito dessa estética dele De construir a casa Poxa, da hora pra caramba Tem um livro Só um livro, só Tá, querido diário Ali, querido diário não, né? Já tô viajando aqui É diário de... Do proprietário de um... Proprietário de uma casa, né? Alguém está andando ao redor da minha casa No meio da noite No começo eu pensei Que poderia ser um rato Ou alguma coisa Mas parece ser uma pessoa Ele está mexendo em alguma coisa Tá, é um pouco barulhento E eu me pergunto se eu deveria... É... Avisar Avisar não, né? É avisar ele, né? É mexer com ele Eu penso que... É só temporário, né? Uma coisa temporária E eu vou ignorar Ok Então é um diário De um proprietário De uma casa aleatória, né? Não é dessa casa aqui Mas pode ser dessa casa também Tá? É de uma casa O cara estava ouvindo Alguém andando do lado de fora O cara estava fazendo Um barulhinho lá Mexendo em alguma coisa Mas ele falou que ele... Não ia falar com o cara, não Ele ia ignorar Que devia ser só uma coisa temporária Cara, se alguém estivesse Andando do lado de fora Da minha casa Eu ia ficar com um pouco de medo Cara, ser sincero pra vocês Eu sou um pouco cagão Tá bom Não ia me assustar aí não, né? Cara, se o cara da capa vermelha Aparecer aqui dentro dessa casa aqui Na moral Aí eu vou ter um filho Porque, sinceramente Eu estou com muito medo Daquele cara lá Eu achei ele muito esquisito Eu já vi um modelo Daquele cara lá Em algum jogo, cara Se eu não me lembro agora Ou filme Oh, meu Deus As portas estão abrindo sozinhas Ou filme Não tenho certeza Outro diário Ok Ok Paninho bonitinho, né, cara? Detalhezinho Outro diário Outro diário Moringuinha ali, ó Tá Diário de um proprietário De uma casa Eu pensei que era temporário E não me importei Mas Começou A Ser várias vezes por semana Algumas vezes Algumas vezes, né Ele Fazia Tinha alguns gritos, né Algumas vezes Tinha alguma coisa gritando Eu estou perdendo a paciência Se continuar Se isso acontecer novamente Eu vou É Vou Ah, vou tomar uma providência severa Ok Não estava rondando a casa do cara O cara achou que ia ser temporário Não foi Agora estava perdendo a paciência Eu acho que ele morreu, né O Saito Gente, é o Saito 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 O que você está fazendo aí, Saito? Oh, não Está morto Oxe Quem que matou meu amigo, velho? Quem que matou meu... Oh, my gosh Olha o barulho que estava fazendo Olha, parece um barulho de uma tesoura, velho Gente, o cara estava rondando a casa dos outros Fazendo um barulho O barulho de uma tesoura, parece, né É o Edward Monstro de tesoura Vocês nunca viram esse filme, né Provavelmente Só eu que vi Vocês nem sabem que filme que eu estou falando É um filme bem antigo, tá Cara, está do lado de fora Ou não Parece, né Não dá para ver Ok, tem uma luz vermelha em cima Vamos dar uma olhada lá em cima Pode ser em cima também, né Às vezes eu estou achando que é do lado de fora Em cima Cara, é o cara de capa vermelha Certeza Ai, que susto Caraca, eu tomei um susto com o armário, mano Você também tomou, não tomou? Nossa, parecia que tinha alguém em pé aqui, velho Nossa, eu tomei um susto com o armário, velho Que ridículo, cara Gente, tem uma faca Dá para pegar? Por favor, dá para pegar essa faca Ai, não dá Gente, tem um cadáver Outro cadáver, né Oh my gosh Por que eu fui interagir com isso? Ah Ai, mano, eu vou morrer Eu vou morrer Minha lanterna apagou Querido Eu não deveria estar aqui, né, senhor Menino, você acredita Que eu estava andando, né Eu saí para passear à noite Aí eu acabei entrando nessa casa Que sem querer Você acredita? Mas foi um erro meu, tá? Errou meu Eu estou indo embora Falou? Assim, estou indo embora, tá, querido? Não, não vi nada aqui, não Tá, senhor Eu? Eu? Não vi nada, querido Na moral É, isso é bonito, cara É alto também, né, cara? Bonito, cara Bonito, tá? Deve fazer sucesso com as meninas, hein? Vou fechar aqui sua porta, tá, senhor? Tchau Leozitos, corre Pelo amor de Deus Corre, corre Corre, que o cara vai te matar Mano, você tá dentro da casa dele Gente, minha lanterna apagou Corre, Leozitos Corre Corre Só corre Holy shit, que que é isso? Ai, meu Deus O cara tá me chamando pra jantar, velho Ah! Ah! Ele tá aqui Ai, meu Deus Ok, me descontrolei um pouco aqui Porque o cara tava grudado no meu cangote Não tinha visto Gente, eu voltei pra casa Eu corri freneticamente na chuva Meu querido Meu querido Eu não sei o que aconteceu De qualquer maneira Eu finalmente cheguei em casa Eu preciso ligar para a polícia O mais rápido possível Nossa, eu quase enfartei, velho Na moral Na hora que o cara tava atrás de mim Eu quase enfartei, cara Na moral mesmo Tá, eu não consigo Aí Caraca, eu corri muito, tá? Não vou mentir pra vocês, não Eu corri como se não houvesse amanhã, mano Ah! Olha o cara desse cara, velho Final 2 Final ruim Por quê? O que que eu fiz lá que eu não consegui? O que que eu fiz? O que que eu tinha que fazer Pra mim fazer um final bom? Eu não sei, velho Hum Agora eu fiquei curioso Será que o jogo tem dois finais também? Ih, cara Será que o jogo tem dois finais? Todos os jogos desenvolvedores Têm dois finais Hum Deixa eu ver aqui, ó Start Será que tem? Deixa eu ver Não tem continue, cara Pois, amigos Eu dei start aqui, né? Vocês viram Só que o jogo Ele não tem Um save no final ali Ou em algum ponto específico Por capítulos Pra mim poder experimentar Fazer outros finais, tá? Eu teria que rejogar Tudo novamente Pra mim tentar Fazer outro final Então eu nem faço ideia De como eu faria outro final Eu não me lembro De ter deixado passar nada ali Que me levasse a outro final, tá? Então Vou ficar devendo pra vocês, tá? Um Bom final desse jogo aqui Mas você pode Comprar jogo na Steam Baixar aí Jogar aí Deixando nos comentários aí Qual que foi o good ending Tá? Que eu quero muito saber Achei o jogo muito bom Tá? É... Gostei Eu já tinha visto aquele personagem ali Eu acho que foi no jogo Mas ele também parece esse personagem, né? Parece mesmo O Edward Montesora Parece também O Willy Wonka Parece, cara Parece várias coisas Parece um personagem De um filme Que eu vi muito tempo atrás Que eu não vou lembrar um nome, cara Eu não vou lembrar um nome, tá? Se você lembra o nome do filme Que eu tô falando Que tem personagem parecido com esse Deixem nos comentários, tá? Mas então tá aí, tá? Midnight Pro Um joguinho curtinho até, tá? Gostei pra caramba, tá? Espero que vocês também Tenham gostado E... É isso, meus amigos Comentem embaixo A dica que vocês acharam Fica aí a dica aí Nunca saia no meio da noite Pra encontrar um amigo seu, né? Que você não veja Principalmente há muito tempo Porque, né? Não é nem um pouco seguro, né? Meu querido Você não sabe o que o cara fez Nesse meio tempo aqui Que você não via ele, né? Muito isso que pode ter acontecido, tá? Então Quero saber a opinião de vocês Quero saber o que vocês acharam Tá? Comenta aí pra mim Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Pra todos vocês Falou, valeu Tchau